Por isso que, mano, não faça negócios com seus amigos, entendeu? Porque você pode ficar sem negócio e sem um amigo. É, você quer ter um inimigo, chama o seu amigo pra ser sócio. Mas isso tem muita questão da inveja, né? Isso já foi até retratado em vários livros. É basicamente assim, você começa a ganhar dinheiro, começa a se destacar, quem veio da onde você veio, começa a olhar isso com outros olhos, entendeu? E por mais que o cara seja seu amigo, você confie nele, isso dentro da pessoa é difícil da pessoa lidar. Então é muito fácil um cara que foi muito seu amigo, ele achar que você ganha demais. Se você tá num negócio com ele, entendeu? Então, ah, eu trabalho mais do que você, você não se importa com o negócio, entendeu? Então você só fica com o dinheiro. Então ele meio que vai criando esse pensamento. Isso é muito comum, filme tem a roda a respeito disso. Eu concordo muito, assim. Hoje eu sou 100% fechado pra novas amizades, eu não preciso. Eu já tenho os amigos que eu gosto, que, sabe, são amigos que você sabe que não tem olho gordo em nada, que é muito pelo contrário, né? Às vezes é, às vezes não, é gente que vai somar, às vezes é gente que tem mais, que aí você se sente mais à vontade, às vezes pra falar alguma coisa. Mas enfim, mas a gente também conhece pessoas boas. Por exemplo, o Silvio, ele que cuida do meu canal, é uma pessoa, assim, maravilhosa, assim. É um cara que, pra ser perfeito, só faltou ser mulher. Eu caso com ele, não tem problema. Não faltou ser mulher. Fala pra ele, só faltou ser mulher. Faltou ter um pliquito só. Faltou, se fosse... Mas, assim, e ele é... A gente tem coisas, né, junto. A gente se dá bem pra caramba, a gente é amigo. Ele é um cara, sabe, nota 10. Então, eu sei que ele é 10 porque já passou o zero pela minha frente, né? Então, acho que é... Eu não fico me lamentando porque é normal. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. A gente só tem que acertar mais do que errar. Às vezes a gente ganha dinheiro, às vezes a gente perde dinheiro. A gente só tem que ganhar mais do que perder. E assim é a gente. Legal.